Olá, nesse vídeo eu vou mostrar pra você como adicionar músicas no Stories do Instagram. É bem legal esse recurso aqui do Instagram. Vou mostrar aqui pra você, tá? Você vai, primeiramente, claro, entrar no Instagram. Vamos clicar, vamos entrar aqui no Instagram. Esse aqui é o meu Instagram pessoal. E você vai, seu Stories, você vai clicar aqui. Aí você pode bater uma foto, você pode pegar aqui uma foto que você já tem. Eu vou pegar uma foto da galeria. Vou escolher a foto, vou pegar os meus mascotes. E vamos agora aqui em cima, nessa figurinha aqui. Você vai clicar nessa figurinha. E tem a opção de música. Olha aqui, eu vou clicar exatamente aqui. Veja que nós temos populares. Olha só, tem muita música aqui, gente. E você pode escutar. Você pode escutar, mas eu não vou deixar escutar por causa de direitos autorais. Tá bom? Então, por isso que tá mudo aqui. Você tem Estado de Espírito, vai aparecer Divertida. Tem, ó, Divertida, por exemplo. Olha aqui, ó, que legal. Tem muitas opções. Você pode voltar aqui na seta. E aqui também tem Gêneros, né? Ó, Gêneros. Hip Hop, Rock, Pop. Olha só que bacana. Clássica. Vamos aqui em Clássica pra poder a gente ver. Ó. Veja aqui, temos várias músicas clássicas pra você colocar. E aqui em cima, você pode pesquisar por músicas. Eu vou pesquisar uma música da Veveta aqui, que eu gosto muito da Ivete Sangalo. Veja aqui, ó. Quando a chuva passar. Veja que tem várias músicas da Ivete. Ó. Veja só que bacana. Eu vou escolher essa aqui, que eu gosto muito, Quando a Chuva Passar. E veja só que legal. Olha aqui que bacana. Aparece aqui a letra da música. Diferente lá da história do Facebook. Olha aqui, ó. Aqui tem o espectro de áudio que você pode arrastar e escolher o ponto que você quer da música também. Porque, claro, vai tocar, acho que é 15 segundos, se eu não me engano. Né? Acho que é 15 segundos que tá aqui, né? Ó. Então você pode arrastar aqui, ó. O ponto que você quer que pegue a música. Olha só que legal. Aqui, ó. Nas horas lindas que passamos juntos. Tá vendo? Muito legal esse recurso do Instagram. Aqui também, você tem a opção de fonte. Você pode alterar a fonte. Olha aqui, ó. Clicando. Veja aqui, mudou a fonte. Ó. Tem outras opções aqui também. Essa aqui é que eu acho mais legal. Essa aqui. Eu vou voltar aqui pra essa que eu gostei mais, ó. Eu achei muito legal essa aqui. Aqui, ó. Você pode alterar a cor. Basta você dar um clique. Cada vez que você vai clicando, ó. Muda a cor. Finalizando, quando você escolher aqui a cor. Você escolher a parte da música que você quer. A fonte. Você vai clicar nesse risquinho que aparece. Pronto. Agora você vai enviar para. Enviou. Compartilhar o seu Stories. Você vai clicar em compartilhar. Já cliquei. Eu compartilhado. Agora vai aparecer aqui que está processando. E quando terminar, vai aparecer o seu Stories com a música e com a letra da música. Veja aqui. Está processando. Mas quando terminar, vai ser publicado aqui. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.